Aries, horóscopo do dia para o signo de Aries, Aries meio cristalzinha, lua e marte, urano desperta ao seu lado o mais ambicioso. Segunda-feira vai ser o seu dia, meu ser de luz e o desejo de conquistar o sucesso na carreira e também melhorar de vida. Incentivará você a arregaçar as mangas e lutar com toda a sua determinação, ariano, para conquistar o que deseja. Pode ter boas oportunidades de se destacar no emprego e até conseguir uma promoção ou um aumento de salário. Amém que fala! Ao mesmo tempo, Sol e Mercúrio formam a conjunção na casa 11 do seu signo, meu ser de luz, que deve beneficiar bastante as suas amizades, parcerias profissionais. A vida profissional será um destaque para você nessa segunda semana de fevereiro. Vem comigo, ariano, você terá muita facilidade para encontrar aliados para os seus projetos e pode fazer associações bem importantes, trabalhe em equipe e saiba ouvir as dicas dos colegas. No amor, há boas chances de romance com um colega ou amigo ou amiga. Na vida 2, lutem juntos para concretizar os sonhos do casal. Palpite do dia, 43, 52, 61. A cor é branco, significa paz, pureza, limpeza e neutralidade para você, meu ser de luz, ariano. A compatibilidade amorosa é total com touro, capricórnio, libra e aquário. Para você, meu ser de luz, ariano, eu tenho um recadinho para você. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha que encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego? Seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo, mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível, apenas esse mês R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico, com a força de cada signo, seu mapa. Porque as vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo, evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família, você quer saber de amor próprio. Isso eu falo pra você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. Touro. Horóscopo do dia para o taurino, para a taurina, meu ser de luz. Você vai começar a semana cheia. Cheia de energia e vontade de brilhar com vários assos na sua casa 10. Tudo indica que você vai priorizar a carreira e seu crescimento profissional. Sol em conjunção com Mercúrio sugere que sim, pode repensar alguns planos, mas só acertar alguns detalhes. Tudo vai seguir em frente. Taurino, vem comigo. Fora isso, mire em seus objetivos. Corra atrás a lua na casa do conhecimento. Estímula os estudos e desperta em você o desejo enorme de aperfeiçoar o que faz. Faça curso, treinamentos. Procure ficar perto de pessoas sábias e bem-sucedidas. Para aprender com os mestres e invista em tudo que possa melhorar seu currículo. Taurino, no amor, romance e paquera você vai procurar alguém que tenha ideias e objetivos parecidas com os seus. E será muito exigente nas escolhas nesse mês de fevereiro. Errado não está, né meu ser de luz? Se você já tem alguém para chamar de seu. Ótima sintonia, capriche na sedulência. Palpite do dia, 082662. A cor é preto. Respeito, isolamento. Seriedade para você, meu ser de luz. Taurino, compatibilidade amorosa, total com escorpião, com peixes, com virgem e com capricórnio. Taurino, olha o recadinho que eu tenho para você. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento? Ou se vai até mesmo manter o seu emprego? Seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral, apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 partes sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo pra você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar. No amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. Gêmeos, horóscopo do dia para ele, para ela, para o Geminiano, meu ser de luz. Geminiano, secundou, Gêmeos. Você inicia a semana com boas oportunidades de colocar um fim em certos problemas e preocupações. A lua na casa das transformações em harmonia com Urano e Marte na casa 12. Ajudará, sim, você a encarar os desafios e cortar o mal pela raiz. É um bom momento para lidar melhor com mágoas e ressentimentos. Compreender as emoções e deixar tudo para trás. Meu ser de luz, na vida profissional, trabalhe ou você terá grande estímulo do céu para se aperfeiçoar e aprender coisas novas. Inspire-se no exemplo de quem já se deu bem e já chegou aonde você quer chegar. Contar com alguém que está longe pode fazer seu coração bater mais forte. Delícia! Geminiano, atenção! No amor, a lua na casa 8 acentua sua sensualidade. Esquenta o clima no romance. Pode pintar uma atração proibida e resistir a 2. Realize suas fantasias mais ousadas e secretas. Palpite do dia 09, 46 e 90. A cor é vinho. O significado é virtude, poder, dignidade, sabedoria e longetividade. Para você, meu ser de luz, Geminiano, a compatibilidade amorosa nessa segunda-feira é total com Libra, Virgem, Ares e Aquário. Para você, meu ser de luz, abençoado e iluminado. Eu tenho um recadinho para você. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento? Ou se vai até mesmo manter o seu emprego? Seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala? Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa. Mais ou menos 70 partes sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo pra você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar. No amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa. Passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Se conheça melhor, menos de R$ 1,00 por dia. Você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. Câncer. Horóscopo do dia para ele. Para ela. Para o signo de câncer. Câncer no cristalzinho. Sabe aqueles problemas que você estava deixando para depois? Então, eles devem vir à tona agora. E o conselho do céu é enfrentar de uma vez por todas os desafios. O sol ilumina a casa dos desafios, sim. Junto com outros aço. Ajudará você a enxergar tudo com muita clareza. Para transformar o que for preciso. É um bom momento para mexer nos armários. E separar o que não tem mais serventia para você. Doar fará bem ao seu coração. Além de ajudar quem precisa. Bom momento para mudar alguns hábitos em prol da saúde. Inclusive para abandonar velhos vícios. No trabalho. Somar força com o colega. Estará ótimos resultados. Lidere a equipe com determinação. Mas sem teimosia. No amor. A lua na casa 7. Abençoa o romance. Pode pintar a atração por um crush. Da turma. Se você já tem um amor para chamar de seu. É só se render a praixão. Aproveitar o momento. E curtir tudo entre quatro paredes. Você sabe muito bem curtir. Hein, canceriano? Palpite do dia. 55, 64, 82. A cor é amarelo. Vem comigo. Você vai ter liberdade. Otimismo. Juventude. Alegria e honra. Para você, meu senhor de luz canceriano. A compatibilidade amorosa. É total com leão. Isso mesmo. Com virgem. Com áries. E com sargitário. Para você, meu senhor de luz. Abençoado de beijo. Gostoso e macio. Eu tenho um recadinho para você. Meu senhor de luz. Sua vida anda travada no amor. Quando você acha e encontrou a pessoa amada. Ela some do nada. No trabalho. Você tem dúvidas. Se vai conseguir uma promoção. Um aumento. Ou se vai até mesmo manter o seu emprego. Seu chefe só briga com você. Na vida familiar. Todo mundo é contra você. Em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral. Apenas R$ 29,90. Boleto. Cartão. Ou transferência online. Por Pix. Meu senhor de luz. Comece 2021. Da melhor maneira possível. Apenas esse mês. R$ 29,90. Mapa astral. Vida amorosa. Familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa. Mais ou menos 70 partes sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico. Com a força de cada signo no seu mapa. Porque as vezes você fala que é uma coisa. Mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano. Mas é calmo. Evita brigas. Evita confronto e a paciente. Você é um canceriano. Mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo pra você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar. No amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa. Passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra. Se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia. Você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz. Vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus. Não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito. Eu aceito. Eu recebo Deus na minha vida. Eu permito. Eu aceito. Eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama e endobrou. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção. Somente esse mês. Leão. Horóscopo do dia para ele. Para ela. Para os leoninos. Rau. Segundo, meu ser de luz. Hoje seu pique vai estar top para encarar o trabalho e investir em seus ideais mais ambiciosos. Com o nosso rezinho Marte de rolê na casa 10. Você estará ainda mais decidido e firme para seus objetivos. Sim, sim, sim. Vai tomar nesse ativo. Liderar colegas. A união faz a força e você vai se certificar disso. E pode sim trabalhar em equipe para cumprir as metas em comum. Pode fazer boas parcerias ou mesmo uma sociedade vantajosa. Só precisa negociar bem os detalhes. Tá bom? Leonino, vem comigo. Vem comigo. Quando o assunto é negócio, é importante que tudo esteja escrito no papel. Preto no branco. As palavras talvez não sejam o melhor caminho. A palavra é isso. Direitos e deveres têm que ser colocados no papel para evitar atrito. Na vida amorosa, no amor, quem está livre pode se interessar por alguém no trabalho ou do seu convívio social. A paixão pode surgir de repente. Quem já tem um mozão na vida a dois será ótimo. Por quê? Vai receber estímulo dos aços. Só precisa melhorar o diálogo para esclarecer maus entendidos. Vem comigo. Vem comigo. Leonino. Palpite do dia. Número 11, 38, 65. A cor é creme. Significado, fama, sensibilidade, segurança, espiritualidade, flexibilidade. Delícia, hein? Para você, Leonino. Compactibilidade amorosa. É total com... É virgem. Capricórnio, aquário e peixes. Para você, Leonino, meu senhor de luz. Iluminado. Eu tenho um recadinho para você. Meu senhor de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento? Ou se vai até mesmo manter o seu emprego? Seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu senhor de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral. Vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo, evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família, você quer saber de amor próprio. Isso eu falo pra você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia, você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. Virgem. Horóscopo do dia para ele, para ela. Virginiano, meu ser de luz. Você não merece palmas na segunda-feira. Você merece o tocante inteiro. Por quê? Seu signo é um exemplo de dedicação, trabalho e isso está mais forte nesse mês de fevereiro. Essa semana vai ser top. Já que vários aço visitam sua casa aceita. O que significa que além de cumprir suas tarefas com toda disciplina e organização, de sempre, é lógico, você terá boas oportunidades de se destacar e defender suas opiniões. Quem está em busca de emprego deve intensificar a procura, entregar currículos e fazer novos contatos. Pois há grande chance de encontrar seu lugar ao sol ou até mesmo ganhar um extra. Aliás, para aproveitar melhor as oportunidades que o mundo te dá. Que tal fazer seu mapa astral, hein? É a chance, hein? Está em promoção. Vem comigo. A lua na casa 5 garante entusiasmo, sorte e criatividade. Enquanto outros aço trazem muita facilidade para aprender coisas novas, vale a pena fazer uma fezinha. Arrisca um palpite ou pelo menos tire um tempinho para marcar os amigos. Tudo nos sorteios que rolam no Instagram ou no Facebook. Vai que rola um prêmio, hein? Ai, 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 delícia. No amor, romance e paquera, seu charme estará em evidência e vai ser fácil. Vai ser muito fácil atrair a atenção de alguém, especialmente no trabalho ou na escola, no curso. Se já tem alguém para chamar de seu, o céu convida a demonstrar mais seu amor à pessoa amada. Palpite do dia para você de virgem, 48, 84, 93. A cor é marrom. O significado é seriedade, igualdade, vitalidade e muito respeito. Para você, meu ser de luz virginiano. Eu tenho um recadinho para você. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego? Seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo para você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar. No amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia, você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. Libra. Horóscopo do dia para ele. Para ela. Libriano, meu ser de luz. Fevereiro. Segunda semana. Segunda-feira começando com vários aços saracutiando em seu paraíso astral. Você começa a semana com muita energia e criatividade. Vai esbanjar simpatia. O que deve ajudar a se entender com chefes, colegas, clientes ou pessoas superiores a você. Pode conseguir tudo o que quiser com seu carizinho. Bom papo. Ainda mais se você atua no comércio com jovens ou atividades ligadas a crianças e recriações. Lua em trígono com urano e margem também estimula o convívio com a família. Bom dia para quem planeja mudar de casa ou iniciar uma reforma onde mora. Bom também para quem trabalha em casa e home office ou com serviços e produtos de utilidade doméstica. Libriano, amor para que era romance. O céu indica uma fase leve e descontraída. Quem está livre pode ter boas chances de conhecer alguém ou iniciar um namoro. Na união não faltarão romantismo, sedulência, desejos jardins na intimidade. Palpite do dia. Treze, dezenove e sessenta e sete. A cor é branco. O significado é ele. Paz, pureza, limpeza e muita ternura. Para você, Libriano, meu ser de luz. A compatibilidade amorosa é com escorpião, com peixes, com virgem e com touro. Para você, Libriano, meu ser de luz, eu tenho um recadinho para você. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento? Ou se vai até mesmo manter o seu emprego? Seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo pra você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar. No amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa. Passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia, você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. Escorpião. Horóscopo do dia. Começando a semana para o signo de escorpião. É o meu ser iluminado de olhar marcante. Pele macia. Assuntos de casa e família terão prioridade para você. Ainda mais, se houver algum assunto pendente ou mal resolvido que precisa ser esclarecido. Escorpiano. O Sol está em conjunção com Mercúrio. E ajudará a clarear as ideias. Escolher as palavras sérias para se entender com parênteses. A lua também está na casa 3. Estimula o diálogo. E como forma um trígono com Urano e Marte na casa 7. Indica que você pode sim ter uma troca de ideias produtivas com sócios, colegas de trabalho. Ou pessoas junto a você que trabalham ou te ajudam. Tá bom? Ótimo dia para isso. Além de esbanjar a criatividade, você saberá o que dizer para motivar colegas. E pode até liderar a equipe de um projeto ou tarefa importante. No amor, seu jeito mais extrovertido e comunicativo deve favorecer as parqueiras, mesmo que seja só em papos virtuais. Então, no romance, a paixão que vai prevalecer, palavras picantes serão afrodisíaca. Vem comigo, vem comigo, escorpiano. Palpite do dia. 41, 68, 95. A cor para você é vermelho. O que significa? Energia, paixão, força de vontade, coragem, orgulho e luxúria. Delícia, escorpiano. Escorpiano, meu ser de luz abençoado, vai ser um mês top para você, com certeza. Eu tenho um recadinho para você. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento? Ou se vai até mesmo manter o seu emprego? Seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral, apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 partes sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo para você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar. No amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa. Passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobrou. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. Sagittário. Horóscopo do dia. Para o signo sagittário. Segunda-feira iniciando com a lua na casa 2. Você pode iniciar a semana de olho nas finanças. E oportunidade de aumentar seus ganhos. Errado não está, né meu ser de luz. Marte e Urano indica que a gana virá do trabalho. Então, arregaça as mangas e dedique-se ao que faz. Pode conseguir um aumento se caso você se propuser a isso, tá bom? O seu esforço será a recompensa do seu trabalho. Olha só que bacana. Se você se forçar mais, o Zaz diz que você terá um reforço em algum dinheiro extra, comissão, ou até arranjar um segundo emprego para ter uma fonte de renda extra. Sol e Mercúrio aumenta sua criatividade e garante que você terá ótimas ideias. Só não vá assumir mais tarefas que pode suportar. Pense na sua saúde. Marte na casa 6. Também pede cuidado no trânsito e ao operar máquinas e ferramentas para evitar acidentes. Ela estaria no... Atenção! No amor, papos descontraídos podem render boas surpresas na paquera, mesmo que sejam só papos virtuais. Então, uma atração para o colega também pode aumentar durante a segunda semana de fevereiro, tá bom? Na união, estimule o diálogo e afaste o ciúme. Palpite do dia, Sagitariano. 24, 69, 87. A cor é verde. Verde claro, o que significa honestidade, inteligência, independência, sensibilidade e mudança. Para você de Sagitário, a compatibilidade amorosa é total com Libra, com Touro, com Áries e com Câncer. Para você, meu ser de luz, Sagitariano. Eu tenho um recadinho para você. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento? Ou se vai até mesmo manter o seu emprego? O seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 partes sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O grafo com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo para você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar. No amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia, você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. Capricórnio, horóscopo do dia para ele. Para ela, para o nosso capricoriano e capricoriana, seres de luz. Para você de capricorne, início é segunda-feira. A lua está de rolê na casa 1 e acentua todos os seus pontos fortes. Atenção. Mas nossa fada sensata não para por aí. Sim, a lua, ela forma trigo no Corano e Marte no seu paraíso astral, o que realça seu carisma e entusiasmo. Você vai notar que terá mais facilidade de se relacionar com pessoas ao seu redor. Graças a isso, pode ser mais fácil conseguir o que quer também. Sua criatividade também estará forte. E só isso pode ajudar você bastante no trabalho. Maravilha, hein? Pode até sim ter algumas ideias interessantes para aumentar seus ganhos com vários assos na casa da finança. Só coisa boa, hein, capricorniano? Você tem mais é que aproveitar todas as oportunidades que surgirem e de faturar uma grana extra. Agora o desejo de comprar também será maior. Então controle esse cartão aí na carteira, hein, senhor de luz. Vem comigo agora no amor, romance e paquera. Marte Urano avisa que pode se surpreender com a nova paixão. Se você já tem um amorzão para chamar de seu, aguarde momentos de muda-sedulência. Credo que delícia. Palpite do dia 25, 70, 97. A cor para você é violeta. Amor, ostentação, intuição, inspiração, sonhos, imaginação e magia. Para você de capricórnio, meu ser de luz iluminado. Compatibilidade amorosa com escorpião, com câncer, com virgem, com ares. Para você capricorniano, eu tenho um recadinho para você. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento? Ou se vai até mesmo manter o seu emprego? O seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo para você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar. No amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção. Somente esse mês. Aquário, horóscopo do dia para ele e para ela. O aquariano, o ser de luz, aquário, meu cristalzinho, o sol segue todo o pimpão e seu signo renova a sua vitalidade e dá energia de sobra para você encarar a semana. Cumprir suas tarefas e sim, fazer você não procrastinar. Para o sol não estar sozinho, vários outros aço se concentram na casa 1 e devem potencializar ainda mais os seus talentos. Porém, dessa vez a lua faz o do contra e reina na casa 12, despertando seu desejo de ficar mais de bueno no seu canto. Você deve respeitar isso, tá bom? No trabalho, procure evitar ambientes barulhentos e priorize o serviço que você já conhece e domina bem. Use a sua experiência para dar conta do recado. Agora, quem trabalha em casa vai se concentrar melhor e terá um dia muito positivo se focar no que tem que fazer. Aquariano, no campo sentimental, amor, romance, é bom manter a descrição e não comentar suas conquistas. A vida pede sim mais privacidade no amor. Compartilhe seus sonhos com o mozão entre quatro paredes. Neiva do céu, a paixão vai ferver e a cama vai tremer. Palpite do dia, 44, 35 e 80. A cor é verde escuro. Saúde, segurança, harmonia, espiritualidade, produtividade e desenvolvimento. Para você, meu ser de luz aquariano, a compatibilidade amorosa com escorpião virgem, câncer e sargitário. E para você, meu ser de luz, eu tenho um recadinho para você. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha que encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego? O seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 partes sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo, evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família, você quer saber de amor próprio. Isso eu falo para você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia, você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Uma promoção somente esse mês. Peixes. Horóscopo do dia para ele e para ela. A Pisciano. Meu Pisciano. Ser de luz. A lua reina na casa das associações. E ajuda você nessa segunda-feira a encontrar bons aliados para seus projetos. Você pode fazer parcerias valiosas no trabalho. Ou contar com o apoio dos amigos para o que precisar. Não faz mais que essa obrigação. E Pisciano. Brincadeira, meu ser de luz. Mas recomendo que você valorize a troca de ideias por conversas. Pode render dicas incríveis para você. Marte Urano. Garante muita criatividade e facilidade para dialogar. Mas, como estão de rolê por touro, convém ter cuidado com a termosia. Senão, o papo pode acabar virando discussão. Nos assuntos do coração, quem está livre pode preferir ficar assim por mais algum tempo. Atenção. E isso é bom para reorganizar seus sentimentos. E se fortalecer para receber um novo amor. Na vida 2, a fase é perfeita, sem defeito. Para compartilhar seus sonhos, falar sobre o futuro. E fazer plano com a pessoa amada. Você adora fazer isso, Pisciano. Ah, está em casa, hein? Revele e realize suas fantasias entre quatro paredes. Delícia, hein? Para você, o palpite do dia é... 63, 74 e 89. A cor é azul. Respeito, confiança, fé, charme e compaixão. Para você, Pisciano, meu ser de luz. A compatibilidade amorosa é com aquário, virgem, gêmeos e câncer. Para você, Pisciano, eu tenho um recadinho para você. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha que encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento? Ou se vai até mesmo manter o seu emprego? Seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral, apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 partes sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo para você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar. No amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobrou. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou de conteúdo 595 9 no youtube também no facebook eu sou maicon aquele beijo de abençoado e eu fui é e e e e e e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma